Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, eu vou mostrar aqui a vocês no Assassin's Creed Valhalla Como é que vocês fazem para aumentar a vida de vocês Vou mostrar aqui a vocês, vou pegar aqui isso E vocês vão ver que eu tô no nível 2 ali na minha vida Ou seja, já aumentei o nível E vou mostrar a vocês também que nesse momento eu já tenho o nível 3 na minha vida Que é o que tá aqui, vocês vão ver Ok, nível 3, tô cheio, não consigo mais E cara, vou mostrar aqui a vocês como é que vocês melhoram para vocês poderem ter nível 4 Como é que eu cheguei a ter o nível 2 e o 3, etc Beleza, eu tava aqui batendo para aparecer o menu, não sei se tem outra maneira ou não Então vamos embora lá Para vocês conseguirem aumentar o nível de vocês, vocês vão precisar de alguma coisa Que é couro, que é fácil de conseguir Minério de ferro, muito fácil E tecido, que é esse aqui de baixo Que é bem mais difícil E depois que vocês tiverem esses ingredientes, vocês vão precisar vir aqui em melhoria de ração E fazer upgrade, melhoria Nesse momento, minha ração já tá nível 4, ou seja, eu consigo nesse momento levar até 4 sacos de ração Vou mostrar aqui a vocês, vou voltar para o jogo e assim vocês conseguem ver que eu já tenho 4 sacos Beleza? Aqui, deixa eu dar uma batida, vocês conseguem ver ali 4 Beleza? Então é isso aí galera, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês Quero agradecer a vocês por ter assistido Quero pedir os likes e comentários de vocês Até o próximo vídeo, valeu, falou Eu vou nessa e fui!